Olha só amigos, eu prometo para vocês, é a última vez que eu falo dessa situação aqui. Primeiro ponto, tem que fazer a remoção de tudo que tem em cima para abrir os poros da massa, deixar ela como se tivesse vídeo, sem aplicação de nada em cima, primeiro ponto. E a outra, não adianta fazer aplicação de fundo preparador, vai cair, vai descascar tudo, o material certo para você fazer a aplicação é esse aqui, a Smart Resina, não é propaganda, é verdade. Fez a aplicação do fundo preparador, está jogando seu dinheiro fora, estou falando nessa situação aqui. Continue comigo, deixa o seu joinha, bato no peito, o amigo Zé é sério, hein? Aqui eu mostro para vocês na prática o que eu acabei de falar, essa é a forma mais eficiente de remover as aplicações antigas, abrindo os poros para aplicação do sistema Seca Parede. E é lógico, né amigos, com o poeirão que saiu, não posso deixar de jogar água para a remoção dela e para a hidratação de toda a superfície. Logo em seguida, apliquei a Smart Resina para a glutinação das partículas soltas. E depois de duas horas, entrei com a Smart Massa Seca Parede. Agora amigos, preciso te ajudar a evoluir. O dia que os profissionais colocarem na mente e em prática que os materiais de acabamento não podem bloquear a saída da umidade em forma de vapor, ele sobe e muito de nível. Tudo que eu estou aplicando nessa parede tem a função de não bloquear a condensação. Sendo assim, o reboco atrás desses materiais não vão apodrecer, trazendo o processo de esfarelamento. Aí sim, você terá longevidade em tudo que está sendo feito. Diferente do trabalho que muitos fazem, às vezes colocando revestimento cerâmico nessa superfície. Pensa comigo. E se é nessa única parede que o sol bate para puxar a condensação para fora e você blindou colocando cerâmica, porcelanato ou aplicando produtos de acabamento que não tem essa função? Logicamente, em pouco tempo a sua parede sofrerá o mesmo processo que essa está sofrendo. Está aqui, amigos. Depois de seco, a massa seca a parede e fio no acabamento é a massa mais fácil que tem para você fazer o trabalho de lixamento. Eu provo na prática. É só dar continuidade no restante para a gente partir para o outro passo. Finalizado o lixamento, passei um pano retirando toda a poeira e entrei com a Smart Resina novamente. As partículas da massa seca a parede também devem ser aglutinadas. O trabalho de pintura é a finalização de tudo. Apliquei apenas duas demãos da Smart Infinite Color que também não bloqueia o vapor e assim eu terei o que muitos não conseguem, mas estão morrendo de vontade, que é ter a sua parede sempre seca. Agora preciso te atualizar como foi todo o processo. Parte 1. Remoção de tudo. Parte 2. Hidratação e aplicação da Smart Resina. Parte 3. Aplicação do seca a parede. Parte 4. Aglutinação das partículas novamente. E parte 5. A finalização com duas demãos da Smart Finish Color. Desde já, eu agradeço a todos por ter assistido o vídeo até aqui e espero que ele tenha sido super satisfatório para você. Todos os produtos que nós colocamos aqui nesse vídeo você encontra no site escutaoveio.com. Nos aguarde, faça sua inscrição, porque toda semana nós temos vídeos novos para vocês. Até mais!